Oi turma, hoje é a aula sobre anatomia cardíaca funcional, sístole, diáfile e bulhas cardíacas. Então estamos falando de anatomia, eu pelo menos estudei no primeiro semestre de faculdade de medicina veterinária. Bom, então deixe seu like aí e compartilhe com seus amigos. Antes dessa aula é muito importante que você saiba estrutura por estrutura, cada nome, os caminhos que o sangue percorre, qual é o tipo de sangue, sangue arterial, sangue venoso, as circulações. E tudo isso está na classe anterior a esta. Então é importante que vocês tenham como base a aula anterior. E depois sim, vocês vêm e comecem a estudar esta aula, porque ela precisa de base. Então vamos fazer uma breve revisão. Aqui em cima nós temos os átrios e embaixo nós temos os ventrículos. Então aqui tem o átrio direito, embaixo ventrículo direito. Aqui o átrio esquerdo, embaixo ventrículo esquerdo. Então para você saber qual é o direito esquerdo, eu sempre falo para a pessoa, ela colocar, por exemplo, a mão direita, ela vai direcioná-la até o monitor do computador ou do celular. E tudo que for direito vai ser esquerdo. Quando encostar do lado do coração, na direção, vai ser esquerdo. Por exemplo, então, se minha mão é direita e eu direcionei, vai vir para essa parte, né? Aí você troca, de vez em ser direita, vai ser esquerda. Então aqui seria o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E a mesma coisa com a mão esquerda. Você direciona e para o monitor ele vai estar deste lado. Então aqui, trocando, vai ser o átrio direito e o ventrículo direito. Essa é uma forma de interpretar e aí não precisa memorizar. Mas caso não conseguir por essa forma, então já decora já. Depois nós temos as válvulas. Tudo que vai para a artéria, aqui nós temos, daqui o sangue, ele vai para o pulmão. Então essa artéria aqui é a artéria pulmonar. Logo, essa válvula semilunar vai ser chamada de válvula pulmonar ou válvula também. E desse outro lado, que é do ventrículo esquerdo, que vai para a horta, essa é a artéria horta. Então ela é chamada de válvula da horta, válvula horta ou válvula hórtica também em alguns lugares. Do átrio para o ventrículo, nós temos as válvulas atrioventriculares. A primeira válvula é chamada tricúspide, ou seja, a 3. 1, 2, 3. Do outro lado, nós temos a válvula mitral, ou bicúspide, bi, de 2. 1, embaixo, 2. Então essas são as válvulas que vão permitir a passagem do sangue aqui no coração. Ou sai, ou entra do átrio para o ventrículo. Enfim, sempre tem uma coordenação entre essas válvulas. Continuando. Agora vamos falar sobre a parte funcional. Para que ocorra os batimentos cardíacos, a contração do músculo, o coração é um músculo. Contração do coração e o relaxamento, nós precisamos de impulsos elétricos. E eles vão ser gerados no nó sinusal, que é esse aqui, ó. Esse aqui de cima. Aqui é onde começa tudo. A parte elétrica do coração. Então o nó sinusal, ou nodo sinusal, é onde ele vai gerar, essa parte aí, ela gera impulso elétrico sozinho. Esse nó, ele vai impulsionar sozinho. Então, inicia aí, né? É o marca passo cardíaco, né? Também podem falar, né? Inicia aí o impulso elétrico e logo depois ele vai para o nó, que é aqui embaixo. Nó, nodo ou nó atrioventricular. Aqui, ó. Nó atrioventricular. Para cá. Depois vai indo, passa pelo feixe de is, ou também feixe atrioventricular. E aí ele vai se ramificar. Vai se ramificar para o ramo esquerdo do feixe de is, que seria aqui o ventrículo esquerdo. E aqui no ventrículo direito, esse ramo vai ser chamado ramo direito do feixe de is. Aqui dá para ver melhor. Ó, ramo esquerdo aqui e desse outro lado o ramo direito. E aqui embaixo, nós temos as fibras, que são essas aqui, que vão para as laterais do coração. Chamadas fibras subendocárdicas ou fibras de Purkinje, que vai para a parte lateral do coração. Então, recapitulando. Nós temos o nó sinusal, que é onde inicia, onde gera o impulso elétrico. Aí eles vão vir por aqui até o nó atrioventricular. Vai passar pelo feixe de is e o feixe de is, ou feixe atrioventricular, ele vai se ramificar em dois ramos. O ramo esquerdo, né, do feixe de is, que esse é o ventrículo esquerdo. E desse outro lado, que é o ventrículo direito, o ramo direito do feixe de is. E depois, vai se ramificando mais para as laterais, que são as fibras subendocárdicas ou fibras de Purkinje. Então, isso é a parte elétrica do coração, o marca passo. Agora, vamos para dois movimentos cardíacos. Nós temos a sístole, deste lado, e a diástole, deste outro lado. A sístole é uma contração, quando contrai o músculo. O coração é um músculo, como eu já falei. Então, se aqui está com sangue aqui dentro... Por exemplo, se você pegar uma bexiga com água, se você apertar ela, o que acontece? Essa água que está na bexiga tem que sair, né? Então, aqui a mesma coisa no coração. Quando o coração aperta, o sangue que está aqui nos ventrículos, eles vão ter que sair. E tudo que sai do coração é por artéria. Então, aqui, desse ventrículo direito, ele vai para a artéria pulmonar, que vai em direção aos pulmões. E aqui, no ventrículo esquerdo, ele vai para a artéria aorta, enfim, que vai para o corpo, né? Então, tudo o que está dentro tem que sair. Para que saia, essas válvulas semilunares devem estar abertas para que ocorra a passagem do sangue. E para que não haja um retorno do sangue para os átrios, essas válvulas, a tricúspide e a bicúspide ou mitral, elas devem estar fechadas para que o sangue que está aqui não retorne, tá? Então, a sístole, ela vai ser a ejeção do sangue, é a saída, tá? Saída de sangue para os vasos. Beleza, e agora, voltando aqui, diástole. O diástole já é o contrário da sístole, ele vai relaxar. Como ele relaxa, né? Ele fica relaxado, o que acontece? O sangue que vem pelas veias, né? Tudo que chega no... o vaso que chega no coração é veia. Trazendo o sangue, aqui está o átrio e aqui embaixo o ventrículo. Essas válvulas vão estar abertas, as válvulas átrio-ventriculares, para que o sangue que chegou no átrio passe para os ventrículos, tanto o ventrículo direito como o ventrículo esquerdo. E, para que fiquem lá e continuem enchendo, essas outras válvulas, que são as válvulas semilunares, elas estarão fechadas, para que este sangue não saia. Tá ok, gente? Então, a diástole é o enchimento do sangue. É a entrada do sangue para o coração. E a sístole é a saída do sangue para os vasos, tá? Essa ilustração aqui está muito boa, dá para ver certinho. Aqui, nesta ilustração, ela mostra qual válvula abre e qual válvula fecha. Sístole, essas válvulas vão estar abertas, tanto a órtica como a pulmonar. E na diástole, é a válvula tricúspide, mitral ou bicúspide, que estarão abertas. E as outras, como aqui você pode ver, estão fechadas, para que o sangue não saia. Tem que encher aqui. Diástole é relaxamento. E agora, para finalizar, nós vamos falar sobre as bulhas cardíacas. Quando o médico veterinário, com um estetoscópio, ele vai lá e vai escutar a auscultação do coração. E ele vai escutar isso aqui. Laptop, 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 laptop. Sempre vai escutar essas duas manifestações acústicas. E o que isso quer me dizer? O laptop quer dizer que está ocorrendo uma sístole. Como eu já tinha falado, é a contração. É a saída do sangue que está dentro do coração. E aqui, nós podemos ver as válvulas abertas e essas fechadas, para que saia. Sístole, laptop. O daptop é o segundo som acústico, que é quando ocorre o contrário da sístole, que é a diástole. E o que acontece com a diástole? É o relaxamento do coração para que haja enchimento de sangue. Então, vai encher os ventrículos aqui. Você pode ver que essas válvulas, elas estão fechadas para que o sangue não saia do coração. Então, aqui, o lup e o dup. Laptop, 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 laptop. Bom, e outra coisa. Essa manifestação acústica, ela está escutando a contração, os movimentos cardíacos. O que o sangue, como o sangue percorre no coração, né? Vai do ato para o ventrículo, entra na artéria. Tem tudo isso. Todas essas manifestações acústicas são resumidas nesses dois sons. O lup e o dup. O lup é tudo que acontece na sístole. E o dup é tudo que acontece quando ocorre o relaxamento muscular. Bom, gente, então tá. Eu fico por aqui. Acabou a aula, tá? Essa foi o último slide. Para quem não me segue, eu tenho um Instagram também aqui do Faço Aprender. É arroba FAAprender, tá? Arroba FAAprender. Então, me sigam lá, porque lá eu também faço lives, deixo as postagens com muito conteúdo de valor. E vários IGTVs também, para vocês, tá bom? Então, para vocês melhorarem e ter mais informações sobre a área, é só vocês me seguirem lá no Instagram. Então, fico por aqui. Até a próxima e bom estudo. E até a próxima e bom estudo.